Então, eu gostaria de desejar um ótimo dia a todos, tá bom? Passo a palavra para a Flávia. Olá, pessoal. Um bom dia a todos, agora oficial, né? Depois da nossa entrada aí, da entrada. Vou fazer uma abertura aqui com vocês, né? Vou pedir para o Henrique colocar para mim um PPP. Eu escolhi, essa semana, um textinho da nossa querida Cora Coralina, né? Para quem é de linguagem, já está bem habituada com ela. Eu escolhi esse texto porque esse mês a nossa querida Cora faria aniversário, né? A Cora é de agosto e já fazem 35 anos de sua morte. E esse textinho, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma observação do seguinte. Já fazem 35 anos da morte da Cora. Então, algumas coisinhas do poema, né? A gente vai mudar para o nosso dia de hoje. Então, vamos lá. Texto é da Cora Coralina, como eu já falei para vocês. Chama-se Exaltação de Aninha, o Professor. Vamos lá? Próximo, Henrique. Por favor. Professor, sois o sal da terra e a luz do mundo. Pessoal, liga o áudio aí, por favor. Pessoal, liga o áudio aí, por favor. Pode passar, Henrique, por favor. Meu jovem professor, quem mais ensina e quem mais aprende? O professor ou o aluno? De quem maior responsabilidade na classe? Do professor ou do aluno? Professor, seu mestre, há uma diferença sutil entre este e aquele. Este leciona e vai preste a outros afazeres. Aquele mestreia e ajuda seus discípulos. O professor tem uma tabela a que se apega. O mestre exerce a qualquer tabela e é sempre o mestre. Pode passar, Henrique. Feliz é o professor que aprende ensinando. A criatura humana pode ter qualidades e faculdades. Podemos aperfeiçoar as duas. A mais importante faculdade de quem ensina é sua ascendência sobre a classe. Ascendência é uma irradiação magnética, dominadora, que se impõe sem palavras ou gestos, sem criar atritos, ordem e aproveitamento. Pode passar, Henrique. É uma força sensível que semeia, que emana da personalidade e a faz querida e respeitada. Pode ser consciente, pode ser desenvolvida na escola, no lar, no trabalho e na sociedade. Um poder condutor sobre o auditório, filhos, dependentes, alunos. É tranquilo e atuante. É um autocomando obscuro e sempre presente. É a marca dos líderes. A estrada da vida é uma reta marcada de encruzilhadas. Caminhos certos e errados, encontros e encontros, do começo ao fim. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O melhor professor nem sempre é o de mais saber. É sim aquele que, modesto, tem a faculdade de transmitir e manter o respeito e a disciplina da classe. Pessoal, pode passar, Henrique. Esse é um poema da Cora Coralina. Ela nasceu em 1889 e faleceu em 1985. Mas olha como ele é respeitoso e atual. Aqui, com as palavras dela, eu deixo para vocês os meus parabéns. Professores que aprenderam muito, 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 nesses cinco meses de pandemia. Foram verdadeiros guerreiros que estão tendo a sua sala de aula diante de todas as dificuldades e as diversidades. Vocês estão conseguindo manter alunos ativos por cinco meses dentro de uma pandemia só olhando pelos rostinhos deles, pelo celular ou pelo computador. E muitos deles, vocês nem estão vendo, estão recebendo exercícios que são enviados pela escola. Assim, a todos vocês, o meu respeito, aqui do grupo do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino e da Tris. E o meu carinho por vocês e o meu respeito, a minha admiração. É com esse carinho, agora que eu passo a palavra, para novos saberes. A Gabriela e o André vão trazer para vocês novas metodologias que estão aparecendo. E vocês, com maestria, estão aprendendo a cada dia mais. Então, eu deixo a vocês o meu parabéns e o meu carinho. Obrigada a todos. Passo a palavra. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, trabalhando com vocês. E o papel da Diretoria de Ensino do Núcleo Pedagógico é exatamente esse, de trazer novas formas de ensinar, novos estudos que estão surgindo na área da educação. Então, o nosso papel é sempre esse, de estar trazendo novas ideias. E cabem a vocês aceitarem ou não, mas a gente sempre procura estar trazendo essas ideias que estejam sempre alinhadas também ao nosso currículo. Agora a gente tem o currículo paulista, que é homologado do ensino fundamental. Nós temos aí o novo currículo do ensino médio. E a gente tenta alinhar esses novos conhecimentos de forma a aprimorar cada vez mais a prática dos docentes da Diretoria de Ensino. A metodologia ativa é uma nova forma de ensinar, porque as mídias digitais, elas trouxeram uma nova organização social, de laços sociais, né? E uma nova demanda de um novo sujeito, né? Um sujeito que precisa ser mais trabalhado de forma a ele atender, não só as demandas da sociedade, mas também do mercado de trabalho. E todas as instituições, a educação formal em si, seja ela em qual modalidade, elas estão em busca de novas alternativas de forma a sentido, significado, relevância, né? A esses novos, né? Nessas novas formas de conviver, para que a gente possa ajudar os nossos alunos, ajudar melhor, potencializar cada vez mais, né? Para que os nossos alunos consigam realizar seus projetos de vida, que eles consigam exercer melhor a sua cidadania, e também que a gente consiga também trazer uma convivência cada vez melhor entre nós. Então, a metodologia ativa, ele tem esse papel. Hoje, nós vamos fazer uma introdução, porque a metodologia ativa, além de ter várias metodologias ativas, ela é um assunto muito complexo. Então, a gente vai fazer uma contextualização, a gente vai dar uma introdução, e nas outras oportunidades que nós virmos aqui, nós vamos estar aprofundando as técnicas de aprendizagem dessa nova forma de aprender. E a gente gostaria de dizer também que toda vez que nós fazemos uma formação, nós fazemos uma autoavaliação depois que vocês saem da sala, nós lemos o chat, de forma a atender as solicitações dentro do que é possível para nós. Então, uma das solicitações é que a gente tem observado nos chats, assim, o professor fala, tem que fazer um curso para a gente conseguir colocar isso em prática. Um curso é muito difícil da gente fazer, mas a gente pode, vamos dizer, selecionar materiais para que possa haver um aprofundamento sobre o tema. Então, nesse material, nessa formação, nós selecionamos textos, vídeos que, assim, nos ajudaram a entender melhor essa metodologia e eles estão colocados nos PPTs. Todas essas indicações do PPT, das referências que a gente usou, ela vai estar disponível para quem tiver o interesse de estar aprofundando sobre o assunto, né? Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente fica empoderado, mais a gente, a nossa prática fica mais segura, tá? E nas outras formações, a gente sentiu também, assim, um pouco de receio de alguns professores, da questão de não dominar a tecnologia. Então, o que eu digo para vocês? Tenham paciência com vocês mesmos. Vamos ir, não é para mudar da água para o vinho, do dia para a noite, mas vamos agregando coisas, né? Vamos aproveitando coisas que a gente vai, e quando você vê, você já está utilizando. Porque na metodologia ativa, ela tem algumas linhas que usam a tecnologia e outras que não usam a tecnologia. Então, dá para encaixar em todas as escolas, o momento, desde que o professor se interesse aí e se aprofunde mais no assunto, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, e nós estamos aqui sempre com a boa intenção de trazer para vocês coisas que vocês possam gostar também, tá bom? Um abraço a todos e eu passo a palavra para o André. Oi, pessoal, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente na TPCD de Linguagens. Eu estou aqui no celular para dar um oi para vocês pela câmera, porque no meu notebook ele não tem, não funciona a webcam. E eu vou sair do celular para dar oportunidade para alguém entrar no lugar e participar também através do Meet, tá? Então, eu só vou desconectar aqui e já começar enquanto o Henrique ele espelha a tela do PowerPoint. Então, só para deixar meu registro aqui, meu oi com a imagem. Obrigado. Então, pessoal, como a Gabriela já introduziu o tema, nós vamos fazer uma introdução às metodologias ativas, eu vou pedir para o Henrique já fazer, passar para nós a sensibilização. Então, é um vídeo do cientista Neil Tyson e é sobre alfabetização científica, mas quando a gente fala de alfabetização científica, a gente vê que casa muito com a proposta da metodologia ativa. Por quê? Porque ela fala sobre a experimentação e é isso que a metodologia implica, cita muito na sua prática. E quando a gente fala de ciência também, a ciência não é unicamente baseada na área, pleiteada pela área de ciência e natureza. Na verdade, a ciência ocorre por todas as áreas do conhecimento. A ciência, a pesquisa, a exploração permeia por todas as áreas. Então, eu vou pedir para o Henrique passar o vídeo e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele. Quando eu penso em ciência, eu penso em uma atividade verdadeira humana. Algo fundamental para o DNA. Algo que leva a curiosidade. Quando você é criança, você é criado um cientista. O que faz um cientista? Nós olhamos e dizemos, eu pergunto o que é. Vamos lá e descobrir. Vamos pôr-lo. Vamos pôr-lo. Vamos pôr-lo. Isso não é isso, muito 4 anosção. Vocês são... e o resto de suas vidas dizem que se senta e senta? O que tipo de ambiente é isso? O objetivo aqui é não fazer todos os cientistas. Não é o objetivo. O que um mundo é um mundo que seria. Você quer artistas, você quer musicas, você quer novelistas, poes, você quer o resto disso. O que importa é se eles são científicos literários e mantêm essa literatura e essa curiosidade no matter o que se torna a profissão. A gente pensa que é literatura de ser capaz de recitar facts. E não é isso. É uma parte disso, mas não é a parte disso. A parte disso é como você olha o mundo. O que você olha o mundo? O que você olha o seu mundo? Se você é científico literário, o mundo é muito diferente. Não é só uma coisa que está acontecendo. Há um pouco que está acontecendo. E esse entendimento emprega você para, primeiro, não ser tomado por outros que entendem. E, segundo, são questões que confrontam a sociedade. São questões de ciência como a sua base. Você não pode olhar a ciência e a matemática como um assunto separado. É fundamental para o que é para ser vivo. Porque é tudo por nós. Isso influencia a sua saúde, a sua saúde, como você vai ter que votar, quais as questões são antes de você, politicamente. Não é científico literário. É, de certa forma, você está desenfranchindo você do processo democrático. E você nem sabe. Pessoal, e o que vocês acharam do vídeo? O que vocês acham dessa... Qual a mensagem que vocês perceberam no vídeo? Se vocês quiserem, podem colocar no chat ou também abrir o áudio para comentar. O pessoal falando que gostou no chat. Mas o que vocês acharam da relação... Eu acho um ponto muito importante do vídeo é a questão da exploração. Que ele fala que as crianças, elas aprendem a andar, elas aprendem sobre o mundo explorando. E quando chega na sala de aula, a gente tenta impedir que essas explorações aconteçam. A gente tenta moldar, eles ficarem sempre sentados, sempre só ouvindo. E, na verdade, desde o início da nossa existência, a gente aprende fazendo. É assim que tem uma aprendizagem concreta. E é muito... E tem muito a ver com a relação da metodologia ativa. Que a gente vai abordar um pouquinho com vocês hoje. Henrique, ou é alguém? A Cris? Oi, André. André, me ouve? Sim. Não, acho que a Janaína pediu para falar. Oi, pedi sim. Ah, então pode... Queria comentar um pouquinho. Então, na verdade, achei maravilhoso, né? Fico super feliz de ver essa abordagem no nosso TPC. Porque mostra realmente, né? A gente não ensina o bebê a andar, a comer. Ele aprende pelo isomorfismo. Ele aprende vendo o outro. Ele aprende o que o outro é. E, lamentavelmente, quando a gente chega na escola, né? Com esse padrão do século XIX, a gente destrói qualquer possibilidade de criação, de pensamento, de investigação. Então, eu sinto que mais do que nunca, né? O momento de a gente retornar um dia ao prédio da escola é a gente realmente ocupar a escola, né? Ocupar o laboratório, ocupar os espaços abertos, pesquisar, fazer poesia, fazer teatro. A gente sair desse padrão de um professor que fala e todos copiam. Porque eu imagino que a gente sabe que isso não convence mais ninguém, né? Eu já estou vendo aqui as pessoas falando cadê o laboratório. Pois é. Eu acho que nós, como professores, temos que abrir esse laboratório e exigir. Porque é evidente, né? Que essa educação que está no paradigma da instrução, ela não funciona mais hoje. E é um processo, né? A gente não é acostumado, a gente tem que sair da sala, a gente tem que romper. E eu acho que o que hoje, né? A gente está estudando as metodologias ativas, nada mais é do que fazer... O estudante está no exercício do fazer. Estar no protagonismo, né? Estar envolvido. Então, é isso. Eu achei bárbaro. Estou copiando aqui para poder partilhar também. Muito bom. E eu espero que a gente consiga, na prática, né? Na nossa prática pedagógica, sair da sala de aula, sair dessa coisa estanque que não tenha apresentado bons resultados. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Nós agradecemos a contribuição, Janaína. Muito obrigada. Muito obrigado, Janaína. É isso mesmo. E quando a gente fala também em aprender fazendo, a gente vai entender ao longo do percurso da formação, não necessariamente ela está atrelada ao uso de uma tecnologia ou também ao uso de um laboratório físico, né? É o aluno aprender fazendo. Ele dá o significado para aquilo que está sendo aprendido, né? Colocar na prática o que está sendo desenvolvido. Então, não necessariamente ele precisa de um espaço físico para que isso seja possibilitado. Mas a gente vai discutir ao longo da formação. Henrique, pode passar. Então, antes de a gente fazer a introdução do tema, eu queria que vocês acessassem o link que a gente vai colocar no chat agora e vai vir um código também. Vocês vão entrar nesse site, que é o Mente, e ditar esse código, 2010. E lá vocês vão colocar três palavras que vocês acham o que significa ensinar por meio das metodologias ativas. Conforme vocês forem digitando, as palavras vão aparecendo aqui na tela, fazendo uma nuvem de palavras. Se é a palavra que mais for citada por vocês, vão ser a que tiver mais destaque. Então, autonomia, desafio, protagonismo, renovação. E atividade. Algumas pessoas estão colocando também no chat que autonomia, criticidade, aprendizagem, ser pensante. Motivação. E é isso mesmo, né, pessoal? Quando a gente fala sobre as metodologias ativas, realmente vem essas palavras que é o que está na cerne mesmo da sua utilização. A gente pensa na autonomia do aluno, no desenvolvimento da aprendizagem, em seu protagonismo, também na criatividade, tanto do professor quanto do aluno, no desafio que é realmente aplicar esse tipo de metodologia. A liberdade que se tem para o criar, para expor o que está pensando. É isso mesmo. Cris, quer comentar alguma coisa? Flávia, Gabi, algum professor? A empatia é muito importante. André, estou vendo aqui no chat, né, subindo muitas palavras bacanas, né, criatividade, desafio, empatia, é isso aí mesmo, né, André? É uma nova metodologia e a gente vai acabar aprendendo como a gente, né, aprendeu a usar e a tecnologia, né, essa nova metodologia, veio só para agregar, né, para a gente. Coragem, autonomia, desafio, está aparecendo tudo aqui no chat para a gente. O aluno fazer parte da própria aprendizagem. Isso mesmo, Flávia. Pessoal, então, vocês vão ver que ao longo da formação de hoje, tudo que vocês citaram aqui faz parte. Realmente, vocês sabem o que é, em sua cerne, a metodologia ativa. mas a gente vai bater um papo. Oi, Gabi. E guarda, guarda essa nuvem de palavras aí. Nossa, muito bom, né? Linguagens é linguagem, né? Olha quantas palavras, muito bacana essa nuvem. Vou pedir, então, para o Henrique já passar. Muito obrigado pela participação, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre... a parte mais teórica, a conceituação da metodologia ativa. Então, pessoal, antes de a gente iniciar o assunto, a gente tem que compreender como é que ocorre a aprendizagem de fato, né? Então, a gente tem que entender como que funciona a construção do conhecimento. A gente viu lá no vídeo que a construção do conhecimento, ela vem de acordo com a experiência. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, a gente está aprendendo e essa aprendizagem, ela vem de acordo com as nossas vivências. Então, a gente pode falar que o conhecimento e a cultura, elas são inerentes no ser humano. Ou seja, ela é uma atividade humana e ela é construída de acordo com o momento histórico. Então, todo conhecimento, ele é sempre atrelado ao momento da história. E assim como o conhecimento científico também, né? Ela não é algo estático. O conhecimento é algo dinâmico. Então, conforme novas pesquisas vão sendo descobertas, novos aspectos sociais, novas tecnologias, essa construção de conhecer, de aprender, de conhecimento também é modificada. Então, portanto, é importante a gente compreender que a sociedade, o conhecimento e o aprendizado, eles são dinâmicos, eles se alteram de tempos em tempos. Então, é importante a gente refletir em qual o momento dessa história que nós somos educados também. Porque a educação brasileira passou por diversas etapas, né? A gente tem a educação tradicional, a educação tecnicista, o mais recente foi o construtivismo e também a mescla de tudo isso. Ela não é fixa em um padrão. E a maneira que a gente foi educado na nossa época também está fixada na nossa mente. Lembra que a gente aprendeu sobre o mindset? Quando nós aprendemos um padrão, ele fica fixado em nossa mente. E, às vezes, esse padrão é um pouco difícil de ser configurado. Então, isso demanda bastante autoconhecimento e também persistência para modificar. Por que a gente precisa modificar em alguns aspectos? Porque a sociedade, ela é dinâmica, né? Ela, como o conhecimento, como todos os aspectos sociais, as pesquisas, as tecnologias, ela está em constante movimento. Então, assim, nós também temos que estar. É fácil? Não é fácil. É difícil? Demanda tempo, demanda dedicação, estudo, prática. Mas, ela é necessária. Pode passar, Henrique. E como é que está, o que que norteia a educação nesse momento no Brasil, né? E também aqui no nosso estado? Ela tem como aporte a base nacional comum curricular, que fala que o professor, tanto a educação, ela tem que focar no desenvolvimento da educação integral do aluno, né? Ou seja, o que que é isso? É aquela que concilia tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o emocional do estudante. E isso é integrado a cada currículo de cada componente, de cada área. Então, na educação integral, sempre há um foco muito grande no protagonismo juvenil. Então, o que que é isso? É que o aluno, ele se torna o principal ator da sua aprendizagem. E quando a gente fala ele se tornar o principal ator da aprendizagem, a gente está falando, gera sempre alguma dúvida em relação a isso. porque quer dizer que o aluno agora, ele vai decidir o que vai aprender, como aprender no momento que ele quer? Não, na verdade, não. É ele se tornar o ator pertencente àquela aprendizagem. Não que ele vai ser quem vai ditar as regras, quem vai citar o que vai ser aprendido ou não. E que o professor não vai ter mais importância nesse tipo de metodologia, nesse tipo de educação. Na verdade, muito pelo contrário. O professor, ele tem um papel primordial na educação integral e também das metodologias ativas. Pode passar, Henrique. Então, na metodologia ativa, ela está diretamente ligada a esses preceitos da educação integral. Porque ela tem na sua cerne a aprendizagem significativa do aluno. Ou seja, ele é responsável pelo seu processo de construção do conhecimento. E o aluno, nessa metodologia, ele está sempre em mobilidade, ele utiliza os recursos que são disponíveis tanto pela escola quanto pelo professor. E também, ele tem a orientação do docente para atingir o objetivo. Então, o professor, nesse tipo de metodologia, ele é de suma importância. Porque ele que vai orientar o caminho ao aluno para atingir o seu objetivo. Então, ele vai nortear e vai auxiliar o aluno para que ele mantenha o foco para o que é importante, que é o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, o professor, ele vai ser o que vai abrir os caminhos para o aluno e também caminhar em conjunto com esse estudante para que seja desenvolvido o seu conhecimento. Eu acho muito importante, eu acho legal essa teoria do Dewey, ele fala que o aprendizado ele ocorre quando o aluno ele realiza algo. Ou seja, é o aprender fazendo. Mas ele não é o fazer por fazer. mas sim em aprender a pensar em como faço, o porquê que eu estou fazendo e para o que eu faço, para o que eu faço. E o professor, ele vai auxiliar nesse processo da aprendizagem, como mediador do conhecimento. Então, indo para o autor, ele diz que o aprendizado ele ocorre quando há o significado para a experiência. Então, fazer para aprender seria de uma grande carga significativa para esse aluno. se a gente for pensar nas formações de ATPC que tivemos anteriormente com o Davi, ele apresentou as ferramentas da Microsoft, do Google, do Google Classroom, se a gente ficasse só na teoria de escutar o que ele estava apresentando, realmente não teria um grande significado e a gente não aprenderia de fato utilizar todas aquelas ferramentas, aqueles recursos. De que modo que vocês aprenderam? Usando e fazendo mão na massa, quando vocês começaram a utilizar esses recursos para preparar os materiais para as aulas de vocês, vocês tiveram uma aprendizagem significativa. Então, vocês aplicaram aquele conhecimento que estava sendo passado pelo professor Davi. Então, isso é uma metodologia ativa, é quando você aplica na prática determinado conhecimento que está sendo adquirido. Então, você aprendeu e essa aprendizagem foi significativa. Gil, ele ainda cita que a escola é um espaço de função social, porque ela não é só sobre ensinar as coisas, mas também o significado do que elas possuem, o significado das coisas. Pode passar, Nick. Então, sobre a aprendizagem ativa, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é metodologia ativa, agora a gente vai ver como se dá a aprendizagem ativa. Então, a aprendizagem ativa é a relação entre o planejamento do professor e a experiência e o evento, a experiência concreta que se dá em sala de aula. Então, a aprendizagem ativa ocorre de forma gradual. A gente sabe que o conhecimento é uma construção cumulativa dos saberes, por meio da participação das atividades. A gente sabe que quando o aluno chega na sala de aula, muitas vezes, até mesmo quando a gente se forma, a gente tem a ideia que o aluno não sabe nada sobre aquela habilidade, aquele conteúdo que a gente vai desenvolver em sala de aula como se ele fosse uma tela em branco e a gente vai aplicar todo o nosso conhecimento e ele vai aprender de acordo com as nossas perspectivas. Mas não é assim, porque o aluno já vem com uma carga, uma vivência, através das suas crenças, da vivência que ele tem em família, na sociedade, da sua cultura e ele já vem com um saber então, na verdade, o conhecimento é uma construção cumulativa. Então, aquilo que o professor possibilita para ele estar sendo objeto de conhecimento, de estudo, ele já tem um determinado conhecimento e o professor, na verdade, ele vai mediar, moldar esse conhecimento para que seja aplicado de acordo com as teorias. Então, o conhecimento ele é construído na aprendizagem ativa, ele é aplicado e depois revisto caso o docente veja que o objetivo final não foi alcançado. Então, para isso, na aprendizagem ativa ela tem algumas características de como ela se dá. Pode passar, Henrique. Então, são quatro. A gente tem aprendizagem colaborativa, a do fácil ao avançado, a mediação do professor e também a aprendizagem individual. Então, quando a gente fala de aprendizagem colaborativa, a gente sabe que isso se dá a todo momento em sala de aula. A gente tem 30 alunos ali e qual momento a gente não se deparou de alguns alunos não entendendo o que a gente estava explicando, talvez porque a gente utilizou um tema muito técnico que ele não conseguiu compreender e um aluno que conseguiu, que tem essa facilidade de compreender o que está sendo passado, não auxiliou alguns outros alunos na construção desse conhecimento. E aí, sim, de fato, esse aluno conseguiu aprender. Então, a aprendizagem colaborativa ela é a troca entre os pais como facilitador da aprendizagem. Então, através da socialização de ideias e compartilhamento de estratégias são estímulos para os alunos refletirem sobre as diferentes ideias, até mesmo porque cada um já tem uma carga de conhecimento e essa troca entre os pares ela se torna muito tanto uma facilitadora da aprendizagem como uma enriquecedora desse contexto também, porque cada um tem uma visão diferente de determinado assunto. Então, quando a gente fala do fácil ao avançado, então, como a construção do conhecimento ela é cumulativa, a gente tem que ir do fato que a construção de tarefas e atividades ela tem que ir do simples para o mais complexo. E elas vão gradualmente exigir mais da capacidade cognitiva do aluno e também dos aprendizados adquiridos. Então, porque como ela é uma construção gradual, a capacidade cognitiva cerebral do aluno ela vai sendo aprimorada conforme essa atividade, essa habilidade ela vai sendo aplicada. então é importante na hora a gente pensar no planejamento de aula e numa sequência didática nessa situação. Sempre do mais fácil para o mais complexo. Outra característica muito importante também da aprendizagem ativa é a mediação do professor. Então, é através dessas instruções diretas dos professores que os alunos vão construir suas estratégias e conhecimentos. Então, o professor ali a todo momento vai intervir quando necessário para auxiliar o aluno a desenvolver esse conhecimento e também as estratégias de como atingir o seu objetivo. E por fim, a aprendizagem individual. Então, a gente sabe que mesmo que a aprendizagem ela seja colaborativa, ela é individual. Por quê? Porque cada um atribui um significado a ela. Então, eu aprendo de uma forma, a Gabriela aprende de outra, a Cristiane aprende de outra, e apesar de vocês também, cada um, estão dando uma carga significativa para o que está sendo dito, por que isso acontece? Porque cada um tem a sua vivência, a sua carga, o conhecimento específico, as suas experiências e conforme isso ocorre, cada um atribui um significado à aprendizagem. Então, a aprendizagem sempre é individual. A gente tem que respeitar como ela se dá. Mas a gente já falou um pouquinho da aprendizagem ativa, mas a gente pensa como é que será que a gente pode pensar isso e aplicar na prática essa sala de aula. Será que é muito difícil? Será que não? Como será que ela se dá? Então, quando a gente pensa nisso, pode passar, Henrique. é muito importante a gente realizar tanto o planejamento de aula quanto pensar sempre na sequência didática. Qual que é a importância de planejar essa aula? Porque quando a gente fala de mitologia ativa, para a sua concretização, o docente tem que estar a par do que está sendo desenvolvido com o aluno. Por quê? Porque essa prática do planejamento de aula, ele permite que o docente construa um fazer reflexivo. O que é isso? O que é um fazer reflexivo? É que o professor ele aprende com o seu planejamento, ele aprende com a sua ação e também depois com a reflexão da sua prática pedagógica. E o planejar a aula permite ao professor a emancipação também daquelas amarras que já temos de práticas já idealizadas por outros autores. Sejam em livros, seja em planos de aula que a gente pega já pronto na internet, dos cadernos, né? Ela já vem com uma prática pronta. Então, muitas vezes, o professor ele sabe o que tem que ser desenvolvido, mas ele não sabe exatamente o percurso que tem que ser percorrido, né? Porque não foi ele que realizou esse planejamento de aula. Então, quando ele realiza, põe a mão na massa, ele planeja realmente, ele sabe o objetivo que ele quer chegar, quais os caminhos que ele correr e também quais intervenções vão ser necessárias. E no final desse processo, ele vai conseguir ter total consciência daquilo que tem que ser revisto. Mas isso significa que a gente não tem que usar um plano de aula, uma atividade que a gente pega do caderno do aluno, de um livro didático. Não, não é isso. A gente deve usar. Mas a gente tem que ter consciência do qual objetivo que a gente pretende atingir com determinado material. Então, quando o professor planeja a sua aula, ela se torna mais significativa tanto para a sua aplicação em sala de aula, quanto também para o aluno. Porque o professor tem mais segurança no que está sendo aplicado em aula. E quando a gente fala em planejamento de aula, é importante a gente sempre idealizar que existem três atividades importantes para serem idealizadas. Isso a gente já faz também no nosso dia a dia e também tanto o caderno do professor quanto os livros didáticos já levam essas atividades como como praxe já. Então, vocês já conhecem quais são. Mas é importante a gente repassar aqui e depois quando realizar os planejamentos de aula, utilizá-las. Porque ela faz parte de um percurso que é necessário para o desenvolvimento de habilidades. Então, primeiro, que é a atividade exploratória. O que é essa atividade exploratória? São aquelas de sensibilização. É que o professor apresenta o objeto de conhecimento. E a partir da vivência dos alunos que ele vai refletir na prática em qual metodologia que vai ser utilizada. É também nessa parte que o aluno vai levantar hipóteses daquilo que está sendo desenvolvido. Então, questões antideadoras são muito importantes também para que o aluno auguste a curiosidade do aluno e ele comece a levantar essas hipóteses e as problemáticas de acordo com a sua vivência. E também, nesse momento, é importante práticas ativas do aluno. Que através do manuseio ou também se a gente for pensar em um jogo, através de uma partida de um jogo, ele começa a levantar hipóteses do que, por que isso acontece. Depois disso, depois de levantar essa hipótese, a gente vai para a atividade sistemática. Então, essa parte é da parte da conceituação das teorias e também dos seus aprofundamentos. Então, é uma fase em que ocorre a sistematização dos conhecimentos. Então, o aluno começa a estabelecer as relações com outras aprendizagens e habilidades já adquiridas e ele é capaz de sistematizar e organizar isso em um novo conhecimento. Então, ele começa a atribuir significado ao que está sendo aprendido. E qual é o papel do professor nesse momento? É consolidar essas conceituações teóricas e também mediar na construção do conhecimento. E, por fim, a gente fala também sobre a atividade avaliativa. Que, na verdade, a gente sabe que avaliação não tem o mesmo significado que era antigamente. Que era aquela atividade formal no final do bimestre que atribuía uma nota ao aluno e era essa nota que a gente ia atribuir no nosso diário de classe. Ia ser o fechamento da média dele. Na verdade, quando a gente fala em avaliação, ela ocorre em todo o processo. E ela é individual também. Porque o aluno chega com determinado conhecimento e o importante é avaliar o percurso que o aluno conseguiu desenvolver, percorrer ao longo desse processo e se ele conseguiu desenvolver a habilidade, o objeto, atingir o objetivo proposto pelo professor. Então, ele ocorre em todo o processo de exploração e também da sistematização do conhecimento. Que o aluno vai conseguir mobilizar o conhecimento adquirido gradualmente. Então, ele atribui um significado à aprendizagem. E é esse que é o objetivo do professor. Mais do que atribuir notas, valores, é se o aluno conseguiu desenvolver, conseguiu atingir o objetivo que foi proposto pelo professor na atividade. Pessoal, então, teoricamente, rapidamente, a conceituação da metodologia é essa, porque a gente tem que entender o contexto histórico de como nós somos educados, o momento atual, que a gente fala muito sobre educação integral, falar um pouquinho sobre a aprendizagem ativa, também como que ela pode ser planejada pelo professor. E agora, eu vou passar a palavra, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu vi que tem algumas perguntas no chat, aí a Cris, se quiser compartilhar também conosco, mas aí eu passo a palavra para a Gabriela dar continuidade na formação. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, como o André bem colocou, o conhecimento, ele sempre está atrelado ao momento histórico que a gente vive, e apesar de tantas deficiências, de problemas estruturais, todos, seja o particular ou o público, estão, está acontecendo uma busca uma busca de alternativas para atender essas novas demandas sociais que a gente está tendo, né? Então, as mídias digitais, como eu falei no início, ela trouxe uma mudança na organização, nos laços sociais, e uma, e a fala da professora Janaína, ela foi muito pertinente quando ela disse que não cola mais, e não cola mesmo, porque, segundo o José Moran, que é esse professor estudioso aí da USF, e doutor, que fala, que faz um estudo muito bem feito sobre as metodologias ativas, ele coloca que as novas gerações, eles não compreendem mais essa organização vertical e essa forma uniforme de aprender, eles não compreendem mais isso. O que que seria, o que que mudou diante dessas novas organizações? O que que é uma ordem vertical? Um tempo atrás, eu fui dessa época também, o que que é uma organização de ordem vertical? Os padrões de comportamento, a gente tinha padrões de fixos de referência, as regras eram bem claras, a igreja católica também tinha um domínio, a gente sabia bem o que era isso, o que era aquilo, então as regras eram muito claras e a gente tinha padrões fixos de referência, por exemplo, na família, o pai, na empresa, o chefe, no país, o presidente, na sala de aula, o professor, hoje ela se horizontou, a gente não tem mais essas referências, padrões de referências fixas, nós temos agora várias referências que influenciam nossos alunos e essa organização de ordem vertical criou também o que? Uma coisa a mais que é a multiplicidade de opções, hoje nós temos muitas possibilidades de escolha, coisas que um tempo atrás nós não tínhamos, por exemplo, no meu caso, a minha avó era professora, meu tio professor, minha tia professora, o que a Gabriela ia fazer? Ser professora, amo o que eu faço, não acho ruim sobre isso, mas hoje existe uma multiplicidade de escolhas, então como diz o Jorge Forbes, que foi esse que colocou mais claramente essas modificações, ele diz o seguinte, num tempo atrás da verticalidade, você, por exemplo, podia ter um carro, compra de um carro, você tinha duas opções, ou você comprava o carro, ou você tinha uma atitude rebelde contra isso e não comprava o carro, hoje a gente já, a gente pode ter carro, a gente pode não ter carro, a gente pode ter lambreta, bis, bicicleta, patinete, e essa multiplicidade de escolhas exige, né, que esse novo sujeito que está surgindo, a gente precisa criar cenários mais próximos do dia a dia para que a gente possa ajudar os alunos a fazer essas escolhas. A metodologia ativa, ela traz essa possibilidade da gente usar as nossas disciplinas para ajudar nessa questão desse novo sujeito que é necessário para o mundo hoje. Outra coisa que mudou, muito tempo atrás, quem está há mais tempo aí na educação, nós íamos assistir uma palestra, a gente levava o nosso caderno, a gente fazia anotação, absorvia, tudo o que ele palestrante falava e ficava admirado com aquilo, né? E hoje, já é diferente, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui com vocês, vocês estão completando as minhas falas, ou validando, ou sendo contrários, mas vocês estão completando com vocês o que o André falou, o que eu estou falando, com alguma coisa, ou um texto que vocês já viram, ou um vídeo que vocês já viram sobre metodologias ativas, ou de pessoas que já fizeram o curso, ou melhor ainda, de pessoas que já estão usando a metodologia em sala de aula, então vocês estão completando, e com os alunos não é diferente, a informação hoje, ela permeia vários ambientes que não é só a escola, está nas mídias, está fora da escola, e os alunos, eles vêm para a sala de aula, ele vem, ele traz também essas informações, então, às vezes, ele não vê muito sentido naquela transmissão de uma coisa que ele já falou. outra questão, a razão, a razão, no tempo atrás, ela era assética, né? Hoje, a razão, ela é sensível, vocês já viram nós falarmos sobre isso, sobre como a emoção, ela influencia na motivação, ela influencia na aprendizagem, no comportamento das pessoas, então, hoje, a razão, ela é mais sensível, por isso, a necessidade de não só trabalhar aquele ler, escrever, mas a gente pensar o aluno hoje de uma forma integral, que ele vai ter que ser um aluno que vai ter que ter resiliência para enfrentar seus desafios, que vai ter que fazer suas escolhas, que vai ter que mobilizar esses conhecimentos para trazer novas respostas a esses novos problemas que nós estamos vivendo, precisa de pessoas criativas, de pessoas que tenham, que sejam, vamos dizer assim, treinados de forma a dar essas respostas a esses novos desafios que a gente está tendo. Então, o fato desse ressoar, o que é o ressoar? Conforme eu estou falando aqui, vocês estão completando, os alunos também traz esse ressoar, porque a informação não é mais só na sala de aula, então, hoje, não tem mais sentido um professor transmissor de informação, né? Por quê? Porque a informação está aí. Antes, eu só tinha sentido do professor transmissor de conhecimento, de informação, quando as pessoas não tinham acesso à informação. Eu vivi nesse tempo. Por exemplo, eu, quando iniciei a profissão de professor como professora de matemática, muitas questões, assim, se eu não soubesse, quando eu não sabia um problema de matemática, eu não tinha onde pesquisar. Ou eu tinha o meu livro didático, daí eu tinha que ficar lendo lá e tentando refletir sobre, ou, como aconteceu algumas vezes, eu ia até a faculdade com meus antigos professores e pedia uma ajuda. Hoje, não. Hoje, você digita e você já tem lá toda a informação que você precisa, se você quiser outro exercício semelhante, se você... Então, hoje, as coisas mudaram. e nesse ressoar o papel do professor, ele é de mediador, de planejador, de facilitador, como bem colocou aí o André, né? Então, e outra coisa, quando surgiu o Centro de Mídias do Estado de São Paulo no tempo remoto, na fala lá do secretário, muitos professores mostraram a sua preocupação com a questão que vai assumir a profissão, que ia chegar ao Centro de Mídias e ia tomar conta. Isso raramente vai acontecer. O professor, ele é de suma importância para o processo de ensino e aprendizagem. O professor, ele é o cara, é ele que sabe selecionar os melhores materiais, porque hoje a gente tem um mega repertório de materiais, e o professor, ele é o responsável para selecionar os melhores materiais, ele que incentiva, ele que estimula, ele que cria situações de aprendizagem, é onde ele vai, onde ele direciona o aluno, ele incentiva, o que é muito importante nos conselhos de classe, os alunos estão pedindo, apresenta que eles sentem falta do professor, apesar de sala de aula ser um ambiente às vezes de dificuldades, às vezes de conflito, eles gostam, eles sentem falta, porque como eu já falei lá na outra live, o professor tem um papel muito importante na vida dos alunos, então o professor, ele é essencial, apesar de hoje a centralidade ser no aluno, o professor que faz essa ponte, sem o professor especialista, com seus conhecimentos da sua disciplina, com seus conhecimentos de técnicas pedagógicas, de como se desenvolve o conhecimento, sem esse profissional, isso aí, o que vai acontecer? Eu vou ter várias atividades divertidas, ai que legal, mas que não chega a ponto nenhum, então o professor, ele tem um papel muito importante, um papel difícil, desafiante, porque a gente está vivendo essa transição, é complicado, mas assim, a gente tem que ter consciência de que a nossa ação é que é importante para que a gente tenha uma vida melhor, porque como eu já falei, com os alunos mais saudáveis, realizando seus projetos, a gente vai ter uma sociedade melhor, a gente não tem as condições, mas com o aluno mais, com o olhar mais crítico, com o olhar de, nesses cenários cotidianos, ele pode apontar melhores soluções, se mobilizarem mais para que os direitos sejam garantidos. Então, o professor tem muita importância nesse papel, independente de qual metodologia a gente usa, o professor sempre é a parte importante desse processo, e a centralidade sempre naquilo que o aluno aprende, pode passar. Bom, para uma metodologia ativa, ela funcionar, ela ser efetiva, a gente usa esse modo de planejar, que esse modo de planejar é de um educador, porque nós temos que está bem atrelado três pontos importantes, as competências, o conteúdo e a avaliação. Gabriela, deixa eu interromper só um minutinho, que eu gostaria de falar uma coisa muito importante, você tocou no assunto do centro de mídias, eu não sei, tá, se é o mesmo problema de todos os professores, mas ouve o seguinte, o centro de mídias, em todas as aulas, eles reforçam que os alunos devem entregar as atividades no retorno às aulas, então, os alunos que acompanham o centro de mídias estão falhando com as nossas atividades, então, ocorreu o seguinte, primeiro bimestre, o começo do segundo bimestre nas aulas online, nós tivemos cerca de 85 a 90% dos alunos participando ativamente das aulas online e das atividades que nós propunhamos, né, agora, nesse finalzinho de segundo bimestre, devido ao fato do CMSP sempre insistir que eles vão ao retorno das aulas entregar as atividades, nós tivemos um déficit maior e ficou em torno de 70 a 80% de entrega de atividades para nós professores, né, da rede, então, eu acredito que a diretoria de ensino, se tiver algum contato ou alguma forma de falar com eles, né, para insistir com eles que os professores estão dando atividades e eles não devem entregar na volta às aulas, e sim através dos meios que a gente conseguiu providenciar, e-mail, aula online, meets, tudo isso que a gente está se esforçando a fazer, porque acaba, assim, meio que boicotando o nosso trabalho, né? Na nossa reunião, acho que de segunda-feira, né, Cristiane, nós comentamos a respeito disso, dessa fala que não é só na sua escola, professora, em vários, a participação dos PCNPs em várias escolas colocaram a mesma situação, e aí, a gente pode até pensar nisso daí, né, Cristiane, da gente tentar fazer uma comunicação com São Paulo para falar a respeito disso daí, tá bom? Sim, sim, verdade, até foi falado, foi a própria fala do secretário, quando ele fala nenhum aluno ficará para trás, então, isso acabou prejudicando um pouquinho isso aí que a Michelle falou mesmo, diminuiu aí o número de entrega de atividades, mas, como a Gabriela falou, né, a gente vai tentar, assim, fazer essa comunicação. O que eu acho, assim, ô Michelle, eu entendi o seu ponto de vista, no centro de mídias, eles dão as atividades e falam isso, né, nesse momento agora, o que eu acho o seguinte, o diálogo que você tem com seus alunos, estou falando você, Michelle e seus alunos lá do Aguiar, tá? O que que, para tentar contornar, né, pode dizer o seguinte, as atividades que são passadas ali no CMSP, tudo bem, né, entregar depois, mas a que eu tenho com vocês pelo WhatsApp, pelo Google Docs, pelo Classroom, enfim, né, aí com data para entrega, porque senão fica complicado mesmo, é como você falou, nós detectamos isso na participação dos conselhos que diminuiu mesmo o número de participação, então a gente vai tentar esse diálogo assim, acho que a supervisora Jussimara quer falar também, né, obrigada, Cristiane. Mais uma, Michele, eu que agradeço aí a devolutiva. Só complementar, Michele, a fala do centro de mídias é para o Estado inteiro, então, são várias situações de alunos, eles não podem falar tem que entregar porque a gente corre outro risco, né, mas essa situação detectada, conforme a Cris falou nos conselhos de classe que diminuiu o número de entregas de alunos que a gente está, né, vendo essa diminuição do interesse do aluno, essa fala sim a gente vai levar, assim, né, sexta-feira a gente já tem uma reunião de formação sobre o reforço para o retorno, e essa fala será levada para eles sim, tá, mas essa orientação que a Cris serve para todos, a gente tem que fazer a nossa parte de conscientização enquanto professora e grupo escola, né, para resgatar os nossos alunos, mas a gente leva sim, tá bom? Obrigada, Cris. Obrigada, gente, muito obrigada. Dina, só para complementar, fica também a questão do aluno é conflitante também, pelo seguinte, né, eu tenho meus professores que falam uma coisa e lá no centro de mídias falam outra coisa e tem a família que acho que é um papel muito importante, né, a família tem que estar aí apoiando vocês professores aí que estão no dia a dia, né, mas infelizmente a gente não tem esse envolvimento de 100%, mas como a Josimara falou, nós vamos levar sim, viu, Michelle, e sexta-feira nós teremos uma reunião com eles, tá bom? Obrigada. Só para depois, antes que eu esqueça, já que a Michelle falou aí, né, ela já tinha colocado, não sei se é a mesma a Michelle, ela tinha colocado que no YouTube tem vários, né, cursos, pequenos, cursos sobre metodologias ativas e tecnologias também, e o EFAP, né, que é a Escola de Formação de Professores, ele aumentou o tempo para fazer inscrição num curso muito interessante que se chama Tecnologias na Prática, é um curso de 30 horas e é o primeiro módulo do curso, fala exatamente uma parte do que a gente vai falar aqui hoje, que é da sala de aula invertida e do ensino híbrido, tá bom? Então, quem tiver interesse aí, quiser fazer, é muito interessante. bom, então, o que a gente tem que, para a metodologia ativa ela ser efetiva, esses três pontos, a competência, o conteúdo e a avaliação, eles têm que dar bem, eles têm que estar bem alinhados, né, a competência, o que eu tenho que pensar? É o que, como que eu vou, que atividades, ou como que, que conteúdos que vão me ajudar a fazer, a me preocupar, né, como que eu vou me preocupar com o que o aluno é capaz de realizar com aqueles conhecimentos que eu adquiri? Então, competência, o que que é? Ele é, é ele saber, ele ser capaz de fazer usando os conhecimentos que ele adquiriu. Então, hoje, o currículo paulista, ele é embasado numa abordagem por competências. Então, lá, todas as disciplinas têm as suas competências, o André colocou também as competências da base nacional curricular, né, que o currículo paulista, ele reiterou, ele encaixou isso no seu documento oficial, que é esse currículo, né, e temos lá as competências. Então, a primeira coisa que tem que estar claro para mim é qual o meu objetivo, onde que eu quero chegar? Eu quero desenvolver uma habilidade onde o aluno seja capaz de realizar alguma coisa com o conteúdo que ele desenvolveu. Conteúdo. Eu vou pensar quais os conteúdos que vão me ajudar a desenvolver essas habilidades aí, né, como que eu vou, que conteúdo que vai me ajudar a desenvolver essas competências. E a avaliação, eu tenho que pensar e como que eu vou observar que evidências de aprendizagem eu vou ter de forma a entender que os alunos estão desenvolvendo essas competências que eu, se está atingindo esses objetivos que eu coloquei. Então, o objetivo tem que estar muito claro, junto e atrelado, amarrado com o conteúdo e avaliação. Por quê? Daí, a partir disso, eu vou pensar nas estratégias de aprendizagem. Qual será a melhor estratégia técnica de aprendizagem que eu vou usar? Porque eu tenho que pensar que na metodologia ativa eu tenho que ter uma ação do aluno, né, que tem que, o aluno ele é ator, né, ele é ativo nessa aprendizagem. Como que eu vou utilizar, como que a estratégia vai me ajudar a chegar nesse objetivo aí, né? Então, é muito importante que a gente tenha todo esse alinhamento aí, construtivos para a gente pensar. Porque, se não é como eu falei também lá, né, se a gente não atrelar, porque a metodologia ativa, ela tem o objetivo o quê? De engajar os alunos e se tornar o ensino mais atraente. Agora, se eu penso só no que é atraente sem atrelar o que é um objetivo, eu vou ter uma aula super legal, mas eu não vou chegar, não vai ter benefício, não vai ter construção de conhecimento nenhum. Então, a gente tem que estar bem atento e outra coisa, as metodologias ativas, elas têm técnicas de aprendizagem que vão desde as mais simples e aí a gente tem aí a instrução por pares, tem a outra técnica que é reflete, discute, compartilha, sei, quero aprender, aprender, aprendi rotinas de pensamento e até as mais sofisticadas. Pode passar, Henrique. Essa lista, ela está nesse curso aí que o Wilson colocou para vocês aí onde vocês podem estar fazendo, ela faz parte, né? Então, olha quantos tipos de metodologias ativas aonde elas estão mais alinhadas com o sujeito que a gente tem hoje. Então, é uma baseada em problemas, aprendizagem entre times, a gamificação é o que há, né? Porque toda essa geração que estão nas escolas, eles já são imersos nesse universo de gamers, né? A sala de aula invertida, que tem muitos professores na nossa rede que já utilizam essa metodologia, o ensino híbrido, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho. pode passar, Henrique. Deixa eu só beber uma água, pessoal, peraí. Aprendizagem mão na massa, que é o movimento maker, que essa, essa, quero até falar um pouquinho dessa aprendizagem aqui, ela é muito interessante porque ela treina o olhar do aluno, no designer das coisas que são construídas e faz dele pensar, e isso é muito interessante porque é nesse treino de olhar, de, da investigação do que dá certo e o que não dá certo, é o que vai colaborar, por exemplo, numa situação cotidiana. Então, quanto mais a gente aproxima esses cenários cotidianos, mais a gente, a gente dá significado, sentido, eu já falei também da respeito da, da, da neurociência, né? Que tudo que é linkado com aquilo que eles já sabem, né? Potencializa a aprendizagem, isso integra, porque muitas vezes o que a gente avalia, a gente acha que a gente está avaliando o conhecimento, mas a gente está avaliando a capacidade do aluno de, de memorização, e às vezes quando a gente põe a mesma prova depois de 30 dias, por um mês, ele, a nota dele cai, porque aquilo não integrou com ele. Então, essas atividades, elas colaboram, colaboram nisso, porque traz motivação, ele traz uma, deixa o, o cérebro mais tranquilo, porque vai falar de uma coisa que ele já sabe. Então, essa mão na massa é muito interessante. Aprendizagem personalizada, colaborativa orientada, baseadas em projetos, outra também de estudo de casos, né? De você pôr numa situação, problema, aonde a gente faz um brainstorm, onde a gente, a gente levanta as hipóteses de resolução daquela, daquela situação. Então, é muito interessante. Pode passar, hein? Bom, o ensino híbrido, eu só quero ressaltar uma coisa, nem toda metodologia ativa é necessário você alincar com uma tecnologia, certo? Então, tem algumas técnicas de metodologia ativa que, conforme nas outras formações, a gente for aprofundando, muitos de vocês vão falar assim, nossa, eu fazia isso, mas não dava um nome de metodologia ativa, né? São algumas técnicas que podem ser usadas. Agora, lógico, né, que as metodologias que são articuladas com a tecnologia, a gente consegue trazer o mundo para dentro da escola, a gente, vamos dizer assim, a gente quebra as paredes da escola e a gente amplia esse repertório cultural do aluno, que também é uma das competências da BNCC, né, e a gente não tem mais fronteiras, né, e a gente pode até fazer uma, diminuir os espaços, agregar pessoas de outro país, de outro estado, e a gente consegue fazer uma grande rede aí. Articulada com a tecnologia torna interessante nesse sentido, porque a tecnologia, a web, ela traz muita coisa bacana para a gente, para a gente ver, para a gente conhecer, e é uma linguagem onde o aluno já está acostumado. Por mais que ele não tenha, muitas vezes, o celular, ele, de alguma forma, na, na conjunção aí dos pares, ele sempre também, ou sabem mais ou menos o que está sendo falado, é do mundo deles. Bom, o ensino híbrido, ele é um programa de educação formal no qual o aluno aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o modo, o ritmo de estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada, supervisionada fora de sua residência. Pode passar, Henrique. Abordagem híbrida é uma forma de ensinar e aprender sem desprezar o tradicional, né, ele, ele é um meio de campo, ali, né, leva em conta que não há uma única forma de aprender e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. Daí eu vou falar mais a respeito disso no decorrer. vai, Henrique. Então, ela se apoia em três ideias, como toda metodologia ativa se apoia nas mesmas, né, ideias. Do ensino colaborativo, né, aonde aqui o aluno aprende junto com seus pares, na personalização, que tem o momento que ele tem a sua aprendizagem individual, e na autonomia, que ele faz parte desse, ele é o protagonista desse processo, né. Segundo a literatura da metodologia híbrida, um bom modelo pedagógico é quando ele consegue mesclar, vamos dizer assim, equilibrar o ensino colaborativo com o ensino personal individual, né, porque a gente aprende em grupo e a gente aprende sozinho também. Pode passar. Então, ó, segundo a literatura também, o híbrido é uma coisa que não está só na escola, mas ela está em outros momentos, por exemplo, em outras situações da nossa vida. Por exemplo, uma que ele cita no livro, que eu deixei aí de referência para vocês, que a gente já está vivendo um momento híbrido, e o híbrido, para não ter uma disruptura total, a gente está indo com calma. Então, por exemplo, só que na literatura diz o seguinte, a gente está num caminho para a disruptura total, segundo a linha de pensamento desse livro do ensino híbrido. Então, por exemplo, a gente tem, hoje, a gente tem um cartão e a gente tem um aplicativo do banco, então a gente pode resolver tantas coisas no aplicativo, como a gente pode ir nas agências. Segundo essa teoria, vai haver um momento que não vão existir mais as agências, então a gente vai ter, a gente só vai fazer as transições, pagamentos através do online, então vai ser totalmente online, não vai existir mais essas agências, né? Mas o futuro é uma coisa que a gente tem que pensar com calma, né? Bom, então, a sustentada é essa mais próxima do que é possível da gente fazer na nossa realidade. Então, a gente tem aí o modelo de rotação, que ele pode ser rotação por estações, né? Onde você aborda uma habilidade e dentro da sala de aula você faz agrupamentos de forma a criar uma situação de aprendizagem para cada, para cada, para cada grupo, né? E até no PPT anterior, falou assim que existem várias formas de ensinar. Então, por que que tem essas diversas formas de aprender, né? De organizar esses grupos aí? Porque nessa perspectiva, ele mescla de forma a ensinar o que, dos alunos reconhecerem qual é a melhor forma que ele aprende, né? Então, por isso que é importante a gente sempre colocar diversas formas de linguagens, de trabalho nesses grupos para que o aluno possa se reconhecer. Então, no ensino híbrido, na rotação por estações, a gente pode agrupar esses alunos de uma forma de circuito, né? Onde eu tenho o mesmo tema e vou trabalhar várias situações de aprendizagem, lembrando que no ensino híbrido, pelo menos uma estação tem que ser articulada com uma tecnologia, tá? Eu posso também agrupar esses alunos por nível de proficiência, então, eu tenho lá um momento que eu preciso estar fazendo uma intervenção mais pontual, né? Então, por exemplo, os alunos abaixo do básico são alunos que eu tenho que retomar o conteúdo, sinal que eles não acompanharam nada. então, eles precisam de uma atenção mais individual, então, quando eu preciso eu posso agrupar eles por nível de proficiência, então, eu trabalho com esse grupo que tem as defasagens de aprendizagem, aí eu monto um grupo lá do básico, do básico que atividades que eles precisam, eles precisam de um número maior de atividades, porque o tempo deles, eles são um pouco mais lentos para chegar no adequado. O adequado ele precisa de aprofundamento, daí eu vou buscar atividades para eles se aprofundarem, e no caso do avançado eles precisam de uma atividade suplementar, de uma coisa que, um desafio maior. Eu posso agrupar por agrupamentos produtivos, um aluno que desenvolveu melhor a competência ajuda o outro aluno que está para desenvolver essas competências, eu posso agrupar por tendência dos alunos, porque as linguagens elas são legais, porque é a disciplina mais bacana que tem, porque você pode fazer várias coisas diferentes, então você pode ter lá o aluno mais teatral, então você pode formar ali um grupo que apresente de forma teatral, musical, tem os alunos que gostam de internet, abrir espaço para eles, você baba de ver as coisas fantásticas que eles são capazes de fazer, tem os alunos mais tímidos, então você pode fazer vários tipos de agrupamento, né? E depois a gente tem o laboratório rotacional, que aí é a parte onde o professor dentro da sala de aula faz lá as rotações em grupo, então ele vai ter um momento que ali ele vai estar trabalhando coletivamente, e um momento da aula ele sai para ir nesse laboratório de informática, na biblioteca, para fazer as experiências mais individualizadas. A sala de aula é invertida, que eu vou falar mais um pouquinho depois, e aí você vê que a rotação individual ela está um pouquinho fora, por exemplo, se eu fazer um agrupamento, o que é a rotação individual? Que aí tem alunos que não vão, nem sempre vão participar de todas as estações, então, por exemplo, se eu vou dividir, agrupar por nível de proficiência, um aluno, por exemplo, avançado, ele não vai participar de todas as estações, porque senão também ele desmotiva, então, na proficiência, eu vou ver o que dá para a gente fazer essa rotação, tá bom? Pode passar, Henrique. Então, eu já falei um pouquinho da... Pode passar, Henrique. Eu já falei um pouquinho delas, pode passar. Na disruptiva, a gente pode falar assim, é aquela que chuta o balde, que é tudo diferente, daí também tem que ter uma estrutura maior, uma abertura de pensamento, eu já vi aí alguns comentários que às vezes a própria gestão não gosta muito, que saia da sala de aula, então, daí teria que ser um pensamento bem mais avançado. Então, por exemplo, o modelo flex, é aquele no qual ensino online, é espinha dorsal do aprendizado, ou seja, no modelo flex, ele tem o seu roteiro totalmente individualizado, tá? Então, por que que é flex? Então, ele vai ter lá o roteiro de todas as disciplinas e ele chega na segunda-feira, ele escolhe o que ele quer começar primeiro e tem o professor e os professores responsáveis estão na localidade se ele sentir alguma dúvida. no modelo à la carte é aquele que os alunos, por exemplo, tem um catálogo de cursos para ele fazer, ele escolhe o que ele quer aprender, né? E tem o professor responsável online, né? E aí, ele vai tirando as dúvidas com o professor. Nesse modelo, ele escolhe o que ele quer aprender. E aí, o que que acontece? Ele pode ir na escola ou pode fazer na casa, porque o professor vai fazer o atendimento online. O modelo virtual enriquecido é uma experiência de escola integral, né? Dentro de cada curso, os alunos dividem o seu tempo, eles têm os roteiros e ele pode fazer na casa e no remoto com esses conteúdos e lições online, mas ele vem na escola para ter atividades sociais, para conviver com seus colegas, tá bom? Pode passar. Bom, a sala de aula invertida, né? Muitos professores da nossa rede aqui de Bragança Paulista já utilizam esse tipo de metodologia. Qual é a diferença? A diferença é que o aluno, ele estuda o material antecipadamente e vem para a escola para desenvolver projetos, discussões, trabalhos, exercícios com a intervenção do professor. porque segui, segundo a linha de raciocínio, né? Dessas literaturas, diz que o momento onde mais o aluno precisa da intervenção do professor é o momento que ele está realizando as atividades e muitas vezes ele está em casa e ele perde esse momento de fazer a ponte. Então, na aula tradicional, qual é, o que acontece? A gente faz explanação do conteúdo e o aluno vai desenvolver as atividades, vai consolidar, sistematizar, como colocou o André, em outro ambiente. E na aula expositiva é o contrário. Então, eu posso dar para ele um, eu posso gravar um vídeo, eu posso fazer, selecionar uma videoaula, eu posso mandar um texto, um capítulo do livro didático de forma que ele estude, né? E quando ele volta já preparado, eu tenho lá as técnicas que a gente vai aprimorar depois, mas ali, depois o professor vai desenvolvendo lá as atividades e vai fazendo a intervenção para que se efetive realmente a atividade. Pode passar, Henrique. Então, já falei da abordagem que o aluno já estuda antes, né? E depois vem fazer resolução de problemas, projetos, discussões, laboratórios, com o apoio do professor, esqueci, com a colaboração também dos colegas, né? Que a gente também aprende bastante coletivamente. Pode passar? A rotação por estações também comentei com vocês, né? As possibilidades de rotação que a gente pode fazer, tudo também, desde que haja a ação do aluno, existe as adaptações, né? Nada é estanque, né? Porque, para a gente, às vezes, precisa na nossa realidade fazer e nada impede que seja feito isso, contanto que a gente seja claro para a gente qual o objetivo e que nessas atividades a gente tem que sempre pensar na ação do aluno para que ele, para que a gente consiga engajar ele nas atividades. Linkadas também, né? Que, reforçando com vocês, quanto mais se aproxima da realidade deles, mais eles engajados eles ficam porque eles se sentem à vontade para estar realizando as atividades. Pode passar, Henrique. Eu coloquei aí desafio, mas não é bem a palavra no desafio, tá? É uma proposta. Eu gostaria muito de, assim, de pedir para vocês para a gente fazer um exercício inicial para as próximas formações a gente estar se aprofundando. Então, o que eu vou pedir para vocês? Diante do que foi conversado aqui, pode passar, Henrique. Eu vou disponibilizar para vocês um plano de aula, que é esse plano de aula aqui para o modelo híbrido, né? E eu gostaria que a gente fizesse, que vocês fizessem um exercício na casa de vocês de montar um plano de aula híbrido na metodologia de rotação por estações. Para vocês terem uma, vamos dizer assim, um contato inicial para a gente estar indo conversando mais para frente. E vocês vão ver também que o plano de aula híbrido, a metodologia ativa em si, ela é muito reflexiva, né? E isso é interessante, que daí você vai moldando também as suas práticas diante do que você vai observando na aula. Então, eu estou pedindo para vocês fazerem um exercício inicial, né? Não precisa caprichar muito, escrever, mas um contato inicial com esse plano de aula para a gente poder discutir nas próximas formações que a gente tiver sobre o tema. Pode passar, Henrique. E para colaborar com isso, eu vou mandar, compartilhar com vocês um catálogo da internet que está por ordem de, por ordem alfabética, aonde vocês vão encontrar vários materiais, estão aí, está as legendas que são para vocês, só para professor, que são também alguns links aí da internet que servem para os estudantes. E o que vocês vão encontrar nesses portais, nessas plataformas? Acervo, anismação, aplicativo, áudios, exercícios, fórum, gráfico, imagens, notícias, livros, jogos, tudo para que vocês possam estar colocando e utilizando aí na aula de vocês quando vocês estiverem usando metodologia ativa, tá bom? E pode passar, Henrique? E aí tem para todos, ele não está separado por disciplina, mas aí tem para todas as disciplinas, até só BBC Learning English, aí é muito interessante, né? Pode passar. E aí vocês podem enviar para a gente, aqui se vocês quiserem anotar, o Henrique vai colocar aí também no chat, os nossos e-mails para vocês enviarem esse plano de aula que eu espero que vocês aí comprem a ideia e possam aí para a gente fazer um ensino também mais colaborativo para a gente estar conversando a respeito depois, tá bom? Daí eu termino aqui a minha fala. Aí a gente, se vocês precisarem falar alguma coisa, tá aberto. Pode me parar, Henrique. Oi, Gabi, é a Flávia, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a formação de vocês, realmente uma formação excelente, conforme vocês vão falando, a gente vai identificando até os colegas de trabalho que já usavam essa metodologia, né, de alguma forma, foi como a professora Sheila colocou aqui no chat, né, que a gente já usava, mas agora que a gente colocou em palavras, né, que a gente conseguiu perceber quem se, né, ela tem nome, né, e a professora conseguiria de ler uma contribuição lá do YouTube, a professora Zoraida Dias, ela coloca assim, né, sobre a formação de vocês, a aprendizagem ativa, ela só vai ocorrer quando há um movimento metodológico completo, nós professores temos que completar, contemplar todas as etapas didáticas, aquela aprendizagem antiga em que o professor fala, não existe mais, ao meu ver, a investigação inicial juntamente com a instigação é a etapa que vai determinar o sucesso de sua aula, onde cativamos o aluno a querer aprender, tá, essa é a fala da Zoraida lá da, do YouTube que está colaborando com a gente, Gabi, e aqui tem várias outras, eu acho que o nosso tempo já se esgotou, e infelizmente eu não vou conseguir ler todas para vocês, mas a gente gostaria de agradecer muito, foi muito produtivo, viu? Eu que agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui de novo com vocês, e bonitinho a fala da Zoraida, né, o pessoal, gente, eu sou muito de zoar, não leve mal, mas eu vou brincar com vocês, né, o professor de português escreve um bonito, né, gente, até na... Muito bom, obrigado, viu, gente? É, nossa, a turma é muito participativa, viu, Gabi? É, verdade, né? Agradecemos a formação de vocês aí. Tá bom, obrigada, viu? É isso aí, nós agradecemos a Gabriela, o André, Davi, Henrique, a Supervisora Jusimara que está na sala também, agradecemos a participação de todos, as contribuições também, né, nós agradecemos, também observamos ali algumas críticas, e nós vamos parar para pensar, né, eu acho que quando a crítica, ela é construtiva, ela é muito bem-vinda, tá bom? E nós precisamos dessas críticas para poder evoluir e crescer também como profissionais, tá bom? Muito obrigada. As Supervisoras Jusimara, gostaria de falar alguma coisa? Só agradecer a participação de todos os professores, né, são sempre bem participativos, a gente já colocou no chat, Cris, mas fala como que o material vai ser encaminhado para eles, e fala sobre a lista de presença, estão perguntando sobre o link, o link é só para a turma do YouTube, só explica mais uma vez, por favor, tá bom? Tá bom. Obrigada a todos. Obrigada. Então, pessoal, os materiais, assim que a Gabriela e o André disponibilizarem, nós enviaremos para os professores coordenadores, e também vamos disponibilizar nos grupos de professores que nós temos, tá bom? Quanto à frequência, à lista de presença, para os participantes que estão aqui pelo Google Meet, a frequência é gerada automaticamente, não se preocupem. E para os que estão participando pelo YouTube, há um link lá nos comentários, na descrição do vídeo, que é só acessar o formulário e preencher rapidinho para colocar a presença, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida... dúvida? Não? Então, tá bom, então. Gostaria de agradecer novamente. Então, agradecemos vocês também. Espero que tenham aí um bom resto de quarta-feira, meio da semana já, né? Graças a Deus, chegamos. E muito obrigada a todos. Passo a palavra aí para o André. Gostaria de falar alguma coisa, André? Ah, eu queria só agradecer o pessoal que eu estou lendo aqui o chat, falando que gostaram da formação. E é bem legal a gente... Como a professora tinha citado sobre a gratificação de... Como ela acha gratificante o aluno falar como ela dá aula com amor, como isso é motivador para ela, para nós também, quando vocês dão dicas de como nós estamos indo e também quando vocês agradecem a nossa participação que você colaborou na prática de vocês, a gente fica bem feliz também. Obrigado, viu, pessoal? É isso aí. Obrigada a todos, então, e um bom dia.